Meu maçarico não funciona mais Então eu resolvi comprar esses dois aqui Bora testar pra saber qual é o melhor Primeiro o maior Já começou mal, hein? Precisa de um incentivo pra acender Não consegui ajustar a chama Sai espalhando pra todo lado Agora vamos testar o menor Clicou, acendeu Esse é o melhor Eu tenho domínio total da chama Ainda bem, porque...